E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Se eu não me engano, era pra Noroeste, né? Será que é pra que lado ficou Noroeste? Acho que é pra cá. Eu não acho. Tem uma cidade ali. Não sei se essa cidade acha que a gente tem que chegar, né? Vale. Voltamos pro vale. Bem, pensava que é pra cá. Tchau. 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 Será que a gente anda por aqui? Não, não anda. Então. Pior que sem mapa não dá pra passar pra onde é o Norte, pra onde é o Sul. Vai ficar difícil pra entender, né? Então vamos vim pra cá. Tem uma caverninha ali. Tem uma cidadezinha ali. Lumpa. Qual é a sua? Quer entrar em Lumpa? Ah, não. Fui até aqui pra nada? Isso não faz qualquer sentido. Lumpa não é lugar pra pessoas como você. Volte pra onde veio. Bom, acho que essa caverna tava falando. A caverna vai te lumpa. Ah, comei só a brincadeira. 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 Ah, comei. Ah, comei só a brincadeira. 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 Voltando para a Valt aqui. Vou aqui com o prefeito. Para ver onde era mesmo que eu tinha que ir. Nordeste. Para saber. Vamos para cá primeiro. Vamos voltar. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Vamos ver mais. Música. Música. Seria tão bom se tivesse no mapa. Agora eu vou recuperar a energia. Agora eu vou recuperar a energia. É, pelo visto pra cá não tem nada. Então vamos a itens. Vamos subir aqui. Tem uma caverninha ali. 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 Acho que aqui eu vou ter que usar a energia. Tem uma caverninha ali. 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 Caramba, quanta coisa você tem que fazer? O que eu tenho que fazer com isso? Não tem jeito, nossa psínergia não é forte o suficiente para livrar aquele toco. Você quer mover o toco certo? Parece que está preso no mato. Não há nada que possamos fazer. Eu sei. Tenho uma ótima ideia, deixa comigo. Eu consegui. Obrigado pela ajuda, mas por que você está aqui, Va? Eu não pude entrar em lupa. Não me entendo mal. Eu sou o Amity, então eu quero ajudar vocês. Por favor, permitam que me junte a vocês em sua jornada. Vocês estão tentando chegar em Billy Bean através dessa caverna. Então vamos. Eu tenho que empurrar. Agora vou ter que descer tudo de novo. Coisa. Opa, não, sobe. Opa, não, sobe. Opa, não, sobe. Opa, não tem. Você tem que ir. Opa, não tem que ir. Opa, não tem que ir. Ah, tá! Caramba! Pernagoma Pronto Tá, pra aqui eu não posso fazer mais nada Tá assim agora, já sei Se sobreviver em fogo Se sobreviver em demônio Quero saber como é que eu vim pra lá Será que eu preciso de demônio aqui? Não Caramba! Caraca, mano Parece que só osso Parece que só osso é o maior resistente Ah, tá, eu não tinha pensado em vir pra baixo Tá nóis! Caraca Só tenta andar mais um pouquinho aqui pra ver o que a gente encontra Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Se gostar Se gostar do vídeo curta, comente, compartilhe Se inscreve se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau